Fala amigo da Baixa, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, o vídeo de hoje é o bot do batalhão, mas é diferente esse modelo, é um modelo de 7 metros, muda também, ele é todo na chapa de 3 milímetros, diferente do seu irmão que tem o lateral de 2, que tem 1 metro a menos, e o motor dele não é um 60, é um 100 HP CT meus amigos, então bora dar uma olhada! Então amigo da Baixa, este aqui é o barco Tracajá meu amigo, é, o barco já está com o nomezinho que vai ser registrado né, a gente sabe que está dando toda, está tendo toda essa parte de documentação agora, os barcos já saem com o nome bonitinho, barco do batalhão ambiental, vamos lá, a gente está com o seu irmãozinho aqui, está tudo já embalado para ir embora, já era para ir embora, eu que estou perturbando a vida deles, o irmão é de 6 metros por 1,70, já fiz o vídeo com a lateral de 2, esse aqui ele é 7 metros de comprimento, seus 1,70 de largura, capacidade, ele tem uma capacidade de 10 pessoas, mas eles são 8 poltronas, tá bom? 8 poltronas com a base giratória, beleza? Então, como eu falei para vocês, possui uma borda de 65 centímetros, borda de 65, a gente tem um pontal médio de até uns 70 centímetros aqui, tá bom? Está equipado com uma máquina, um 100 HP, 4 tempos da Mercury, tá bom? Motor 4 tempos, bloco que você já conhece, um bloco grande, 2.1, mesmo tamanho de máquina que o 115 Cia Pro, 115 normal, que o 115 Pro XS, tá bom? Diferencial principal do seu irmão 115, ele vem com hélice de alumínio, modelo Black Max, tá bom? Então, caso você pense, ah, eu quero um 100 para ter mais desempenho, bota a hélice de aço inox, beleza? E vamos verificar aqui qual que é o tamanho da hélice que foi colocada aqui, né? Vocês estão vendo aí, ela é uma PAS 17, bem interessante para esse tamanho, porque é um barco comprido, não é tão largo, mas é um barco comprido aqui, que vocês estão vendo, né? Já está todo detalhado aqui, toda a pintura do nome do batalhão, toda a parte do quadriculado aqui que vocês podem ver, né? E também está na sua carretinha, carretinha verde, que possui roda, tá bom? Terceira roda e o guincho, tá? E ainda possui o estepe, vai ser colocada agora as fitas que vão prender a embarcação. Agora eu vou mostrar aqui a parte para vocês, para adentrar aqui a embarcação, mostrar um pouquinho da sua parte interna, tá? Antes disso, ela tem alguns acessórios aqui, ó, mostrando para vocês, que são os coletes, remo e holofote que vai, tá? E esse saco preto, antes que alguém pergunte, é para ficar tudo sem ninguém mexer aqui, porque tem GPS, tá? Beleza? Bom, então aqui a gente tem um castelo de proa, né? O famoso castelo de proa, serve tanto para embarque e desembarque, fixação de motor elétrico, você está colocando as cargas aqui para poder puxar, adentrar dentro da embarcação, né? Adentrar dentro é boa, né? Abaixo do castelo de proa, a gente tem essa abertura aqui, a abertura que dá acesso a você estar guardando algumas coisas aqui, uma âncora pequena, qualquer outro item aqui. Temos essa plataforma, não é uma plataforma tão grande, até porque é um barco funcional de trabalho, não precisa de tanta plataforma para trabalho. E aqui vocês podem ver que tem a abertura aqui da caixa seca, com os bracinhos pantográficos, borrachinha e um puxador. A gente coloca esse puxador plástico grande. Ah, Lucas, os outros é mais bonito o inox. É mais bonito, mas meu amigo, pisa no inox daquele no solzão. Aí vocês vão, na hora, querer arrancar e colocar esse aqui. Tem um banco, a frente do banco, a frente do comando tem um banco, tá? E aí eu deixo só colocar esses itens aqui para cá. Como o barco já está indo tudo embora, eu não vou tirar tudo, né? A gente tem as quatro poltronas giratórias, ó. Quatro poltronas verdinhas giratórias aqui. Lógico, essa frente do comando, ela não gira 360. Somente essa, porque topa, né? Mas as outras giram livremente aqui, ó. Os bases giratórias, tá? Bem confortávelzinho, a poltroninha. Espaço bacana, espaço para pé bacana aqui. Você pode estar colocando bastante carga, esticando até o pé se quiser, tá? Esse tem iluminação interna. Olha que bonito a iluminação. Barco Titã, deixa eu dar mais um close aqui para vocês. Luzinha da Barco Titã. A gente tem um comando aqui, né? Comando, local de quem vai pilotar a embarcação aqui, bem bacana. Já está tudo embalado para ir embora. Deixa eu desembalar aqui rapidinho, só um pouquinho. Vocês verem o comando aqui. Possui o GPS. GPS aqui bem bacana. O espacinho aqui do painel de seis botões. Tomado USB e 12 volts. E os três relógios que o 100, 100 e 115 fornecem esses três relógios. Que é o Smart Craft multifuncional, relógio de velocidade e relógio de trim. São dois tanques. Ou seja, a gente precisa... Aqui, ó. Utilizar para selecionar o tanque. Em vez de pôr dois relógios, você põe um seletor. Você coloca aqui tanque um. Nenhum tanque. Tanque dois. Bem prático, né? Uma netezinha. Posição bem confortável, ó. Bem confortável. Eu não fico enroscando a perna aqui da lateral. E, ó. Meus pés eu consigo esticar totalmente aqui embaixo. Não me atrapalha. Nem essa caixa do GPS aqui que está embalado para levar. Chavezinha para dar partida. Opa. Olha aqui, ó. Bateria está até instalada aqui, ó. Parte do auto detect. Tudo, né? Da configuração aqui dele. Pronto. Aqui a gente tem um tanque de combustível. Possui dois tanques, né? Um tanque. Cada tanque com uma média aí de mais de 100 litros que cabem dentro do tanque aqui, ó. Mais de 100 litros. Tanquezinho com um bocal direto nele. Muito bom para abastecer porque evita ter refluxo. Evita o gás que está dentro de jogar a gasolina para fora. Esses bocais que são direto, né? Evita menos, né? Joga menos gasolina. E aqui a gente tem as outras poltronas, né? Também com o tanque abaixo aqui, ó. São dois tanques. E a gente tem o último banco. O último banco também não tem, né? Não tem tanque nem nada. Aqui é o local que a gente prende os remos, tá? Os remos são presos na lateral e sim. Aqui gira mesmo com o remo preso na lateral. Isso é uma praticidade, né? Uma bateria de 60 amperes, tá? Vou falar aqui um pouco dos acessórios. São baterias de 60 amperes. Temos uma bomba de porão de 1100. Bomba diretamente já possui automático. Por que a gente está colocando muito essa bomba? Alguns barcos estão, em alguns locais são necessários, ter um protetor de automático. E essa bomba, logicamente, o automático é interno. Não dá problema. Chave seletora de tanque de combustível. Próprio kit de saída. E aqui, ó, toda a fiaçãozinha. Aparente, porém, bem organizada. E uma boa plataforma aqui para você também fazer, como eu digo, um barco funcional. Carga e descarga. Não é um barco. Dá, dá para pescar. Mas não precisa disso. Dois suspiros do tanque. Obviamente, também a nossa escadinha padrão, que a gente fornece de alumínio. Acabamento aqui, que possui, né? O 100 para cima já tem esse acabamento bonito, que esconde os cabos. E, logicamente, aqui, ó, o bujão reserva, que a gente já deixou tudo encaixado, bacana. Ah, e a chave geral aqui, ó. Chave de jantos geral. Você pode retirar aqui, guardar. A pontinha da chave geral fica também bem prático, né? Deixa eu colocar aqui de volta para vocês. Fica bem prático. Pronto. Capotinha. Toda em lona acrílica. Verde. Bora ver agora a altura da capota. A altura da capota, logicamente, eu não consigo ficar em pé. Eu, né? Com mais de 1,80, não dá para ficar em pé. Você que tem 1,70 aqui no meio, já fica em pé. Entendeu? Então, é um barco confortável, logicamente, sentado. Ninguém vai estar batendo a cabeça na capota, ó. O barco tem que esticar a mão. Você ficar com uma fichada, eu não encosto no pé, para vocês terem ideia. Bom, logicamente, eu sei que você está vendo. O vídeo deve estar perguntando, Lucas, qual que é o valor de um kit desse? Isso aí sempre, né? O pessoal vem de interesse. Gente, para falar a verdade, o valor de um kit desse aqui, igual esse, tendo alguns acessórios extras. Aqui, por exemplo, possui dois tanques. Aqui, por exemplo, possui bases giratórias. Ah, interessante falar, esqueci um ponto. Esses bancos são bancos removíveis. Eles ficam presos sob pressão, entendeu? Eu não vou tirar aqui, mas é prático você tirar e colocar. Ele é um banco que é sob pressão, entendeu? Tá? Então, vamos lá. Mais ou menos o valor dele. A gente vai ter um kit aqui, um conjunto completo, com carreta, de mais ou menos em 120, 125 mil reais. Mais ou menos assim, para dar uma base boa para vocês, né? Logicamente, caso vocês queiram um orçamento, a gente pode fazer um orçamento. Você pode estar entrando em contato aí. Tem o nosso Instagram, o Barco Chitã, que você pode estar encontrado pelo Direct. Aí no site, a gente também tem a aba de contatos, que você pode estar entrando em contato, tá? Diretamente conosco. Só lembrando, gente, que às vezes o pessoal entra em contato e quer um orçamento de um barco totalmente personalizado. Cara, não dá para eu fazer na hora, porque o barco é personalizado. Às vezes a gente não tem 100% dos valores que vai ser do barco, porque às vezes foge, né? Foge do nosso padrão até de personalização, entendeu? Mas, esse vídeo que eu queria trazer para vocês, o vídeo desta embarcação, Batalhão Ambiental, bem bonitinha aqui, essa embarcação que vai lá para Porto Velho, então, para os nossos amigos estarem utilizando, né? Fazendo bom uso dessa embarcação. Peço para vocês, compartilhe esse vídeo com o seu amigo, isso ajuda demais o canal. Estamos quase atingindo 10 mil inscritos, velho. Do nada, do nada eu olhei. Estamos quase atingindo 10 mil, então, muito obrigado a vocês, tá bom? Sempre querendo compartilhar informações. Caso vocês queiram, podem estar comentando aí qualquer assunto para a gente estar discorrendo nesse canal de maneira assim que possível, né? Eu trago esse vídeo e com o conhecimento que eu consegui explicar para vocês de maneira simples, tá? Grande abraço, vá com mais forte e vá de Titã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho